Poxa Roberto, você está forçando hoje, eu estou forçando mesmo É assim que eu penso, é assim que eu faço e dá certo Poxa, então a dor é bom Sabe por que dói tanto? Porque o corpo, o organismo avisou uma vez, avisou duas vezes, avisou três vezes, dez, vinte, quarenta, cinquenta vezes E eu não entendi o corpo A pessoa que sofre com fibromialgia, ela não entendeu os sinais do corpo E aí vai, aí é um sinal cada vez mais forte Até que a pessoa, opa, começa a procurar um atendimento Ou até chega até nós E quando a gente aplica todo esse conceito, aplica a terapia, aplica a reflexoterapia podal Com tudo aquilo que a gente faz, usa os cinco elementos, tá, 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 tá A gente trabalha a dor, trabalha aquilo que está escondido Melhora o que está aqui, melhorando o que está aqui Por consequência, isso aqui que é a dor, vai embora Vai embora e não volta Por que que não volta? Porque aqui embaixo foi tudo equacionado Foi tudo ajustado O que é a dor, vai embora e não volta